A vereadora Maria Letícia, que é acusada de embriaguez ao volante, prestou depoimento hoje na Câmara Municipal para o Conselho de Ética. O Conselho de Ética ouviu em dois dias nove testemunhas. A vereadora foi a última a ser ouvida. A defesa da parlamentar tem, a partir de agora, dez dias úteis para apresentar as alegações finais. E depois disso, o relator do processo, o vereador professor Euler, do MDB, também vai ter dez dias úteis para concluir o parecer sobre o caso. O relatório está sendo lido em reunião e deliberado pelos membros do Conselho. A reunião ainda não tem data marcada para acontecer. A vereadora é investigada no Legislativo Municipal por quebra de decoro parlamentar e é ré na Justiça por embriaguez ao volante e desacato. Em novembro do ano passado, Maria Letícia bateu o carro que dirigia em um veículo que estava estacionado, bem no centro de Curitiba. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a vereadora apresentava sinais de embriaguez. Durante o depoimento, Maria Letícia confirmou que havia ido a um show, mas negou a ingestão de bebida alcoólica. Ela afirmou que passou mal ao volante devido ao uso de medicamentos controlados. Na época da batida, a vereadora disse ter sido diagnosticada em 2015 com neuromielite óptica, uma doença autoimune. A vereadora questionou a abordagem da polícia. Ela disse que se sentiu agredida e que deveria ter sido socorrida e encaminhada para atendimento médico e não levada à presa. Ainda segundo a vereadora, na delegacia, ninguém teria pedido que ela fizesse o teste do bafômetro. Sobre o exame toxicológico, Maria Letícia confirma que se recusou a fazer porque toma medicação à base de canabidiol e sabia que o teste apontaria a presença de THC, que poderia ser entendido como uso de maconha. É um caso que está em andamento, há pressão dos que acham que devem condenar. Também tem a turma do Deixa Disso, os colegas da própria Câmara Municipal. É algo que não sabemos ainda como é que vai terminar esse julgamento.